Fala meu irmão, boa noite, então cara, eu acompanho o seu canal, aí eu tava vendo uma live aí sua, você deixou o número do seu whatsapp, você falou que quem quisesse entrar em contato com você podia entrar, aí eu resolvi mandar uma mensagem pra você cara, que eu queria tirar uma dúvida com você velho, é que eu comprei uma CB300 cara, 2012, super nova, 30 mil quilômetros rodado, moto bem novinha, só que a CB300 cara, ela tem aquele problema né velho, ela é mal assombrada né, é uma bomba, aí cara, eu queria saber de você, na sua opinião, caso aconteça de dar problema nela, eu já tô preparado, tem um cabeçote que vem no mercado livre, que ele já é reforçado com a vela fina de irídio, inclusive a original da Honda, e tem o cabeçote novo da XRE né, que você dá pra usar nela também, com alguma adaptação né, mas dá pra usar, eu queria saber na sua opinião, qual seria a melhor escolha, comprar esse cabeçote ou o cabeçote da XRE nova? Irmão, grande abraço pra você e desculpa em alguma coisa. É, não precisa pedir desculpa não velho, meu trabalho aqui é bater papo com vocês e responder as perguntas de vocês, faz parte do meu trabalho. Cara, você não tem que comprar nada, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no saque da Honda, vai no site da Honda, dando o saque, pega os dados da sua CB300, passa pra eles, chassi, número da moto, placa, papapá, minha moto é ano tal, ela tá com problema no cabeçote, vai lá e exija deles a troca do cabeçote, tá? Eles vão trocar o cabeçote, eles vão lhe cobrar a mão de obra, ainda porque a Honda é canalha, porque eles cobram mão de obra. Você não tem que pagar nada do cabeçote, não seja otário, essa é a palavra, entendeu? Eu não vou alisar não, não seja otário, porque eles têm a obrigação de trocar esse cabeçote pra você, é obrigação. Você não tinha nem que pagar a mão de obra. Se você não quiser pagar a mão de obra, você vai fazer o seguinte, não quiser pagar nada, a Honda tem que trocar, tá? Porque isso é um defeito, é um defeito da moto. Então se você tem essa bomba, pelo menos faça com que a Honda pague pela manutenção toda e a troca dessa desgraça que é essa moto. E a Honda foi muito canalha porque eles nunca fizeram o recall dessa moto. O que que eles faziam? Quem fosse lá e reclamasse, eles trocavam. Então você vai fazer isso, você vai entrar no saque da Honda, bota todos os dados da sua moto, exija a troca do cabeçote, informe que a moto, não importa se você comprou uma moto agora ou não, a moto é a obrigação deles, eles têm que resolver o problema que é um problema de fabricação, defeito de projeto. Então você vai lá, Honda, estou com problema na minha moto, faz um texto formal, tá? Corrige erros de português, tudo bonitinho porque é um documento. Feito isso, você vai copiar esse documento, guarda no seu computador e aí você vai pegar esse mesmo texto, omitindo os dados da moto e omitindo seus dados pessoais e vai colar no reclameaqui.com.br, André. É um outro site de reclamações e você vai apontar para a Honda do Brasil e vai descrever o problema da sua moto e omitindo os dados da sua moto, seus dados pessoais. Feito isso, você vai entrar em contato com o seu advogado, sim, você vai ter que constituir um advogado, tá? Veja algum familiar, amigo ou um advogado, sei lá, até um advogado público se você não tiver condição. E entre com o processo no juizado de pequenas causas, bote no pau. Se você não fizer isso, azar o seu, vá para o inferno, seja um otário. Por que que eu estou sendo grosso? Porque a Honda, ela samba na cara da gente exatamente porque as pessoas não estão nem aí. Então, tem que botar no pau. Empresa, canalha, só entende assim, velho. Só entende na base da justiça. Então, você vai fazer esses três procedimentos. Os dois primeiros, você vai aguardar 15 dias. Se eles não responderem, não entrarem em contato com você, você vai acionar o seu advogado e vai dar entrada no juizado de pequenas causas para eles trocarem tudo isso de graça. Esse é o procedimento, tá? Não pague. Não pague. Porque essa moto, ela é uma bomba. Eles tinham que ter trocado todo, tinha que ter feito recall e trocado todos os cabeçotes. Eles não fazem isso porque o brasileiro é otário. O brasileiro aceita. Tá certo? Eu estou orientando você. Faça isso, tá? Um beijo. E não leva pro coração, não, tá?